O escândalo que todo mundo suspeitava. Talvez, isso explique a razão do jogador Fernandinho ter declarado a seguinte frase após o jogo do Brasil em casa. Se as pessoas soubessem o que aconteceu na Copa do Mundo, ficariam enojadas. Todos os brasileiros ficaram chocados e tristes por terem sido eliminados da Copa do Mundo da Rússia. Não deveriam. O que está exposto abaixo é a notícia em primeira mão que está sendo investigada por rádios e jornais de todo o Brasil e alguns estrangeiros. Mais especificamente o Austria Journal of Americas e o Gazeta del Sport deve sair na mídia em breve, assim que as provas forem colhidas e confirmarem os fatos. Fato comprovado, o Brasil vendeu a Copa do Mundo para a FIFA. Os jogadores titulares brasileiros foram avisados, às 7 do dia 6 de julho, dia do jogo contra a Bélgica, em uma reunião envolvendo o Sr. Coronel Nunes. Na única vez que o presidente da Federação Brasileira compareceu a uma preleção da seleção, o técnico Tite e o presidente da FIFA, Gianni Infantino. Os jogadores reservas permaneceram em isolamento, em seus quartos ou no lobby do hotel. A princípio muito contrariados, os jogadores se recusaram a trocar o ESA Campeonato Mundial por sediar a Copa do Mundo em 2046. A aceitação veio através do pagamento total dos prêmios, 700 milhões de dólares para cada jogador, mais um bônus de 400 milhões de dólares para todos os jogadores integrantes da comissão, num total de 23 milhões de dólares, através da FIFA. Além disso, os jogadores que aceitarem o contrato com a empresa FIPAR nos próximos 4 anos, terão as mesmas bases de prêmios que os jogadores de elite da empresa, como Cristiano Ronaldo e Neymar. Mesmo assim, Neymar se recusou a jogar, o que obrigou o técnico Tite convencê-lo a mudar de ideia, em primeira notícia divulgada às 13h30 no centro de imprensa, e, logo depois, às 14h15, alterando o prognóstico para a sua situação só foi resolvida após o representante da FIFA para ameaçar retirar seu patrocínio vitalício ao jogador, avaliado em mais de 90 milhões de dólares ao longo da sua carreira. Assim, combinou-se que o Brasil seria derrotado durante o primeiro tempo, porém a apatia que se abateu sobre os jogadores titulares fez com que a Bélgica, que absolutamente não participou desta negociação, marcasse, em dois falhas simples do time brasileiro, os primeiros gols. O senhor Gianni Infantino, presidente da FIFA, aplaudiu a colaboração da equipe brasileira, uma vez que o campeonato mundial trouxe equilíbrio à Copa do Mundo. Garantiu que o Brasil teria seu caminho facilitado para o ex-campeonato de 2022. Por gentileza passem esta mensagem para o maior número possível de pessoas, para que todos possam conhecer a sujeira que ronda o futebol. Brasil!